Olha, o que vale destacar é a revolução que esse conhecimento cria na cabeça da gente, né? Mas agora eu tô vendo caminhos que eu jamais imaginaria se não tivesse acontecido. Essas oficinas, essas pessoas nutrem muito pessoas como eu, que de repente tem mil e dez, mas não sabe como organizar, não conhece a estrutura. Falta no mercado esse tipo de formação, principalmente de pessoas com tanta experiência quanto a Elisa. Pra mim é extremamente importante conhecer um pouco mais esse mercado, até pra eu trazer e incorporar isso dentro da minha área, enfim, ajudando meus clientes, principalmente que são todos de música, né? O que me tocou muito foi a experiência de vida que ela trouxe pra gente, assim. Na minha área de fotografia ela fez com que eu refletisse, inclusive como você se repaginar dentro do mercado. Independente se você não vá trabalhar com produção ou não tenha conhecimento em meio audiovisual, a partir disso você começa a enxergar uma estrutura e até o seu olhar pra assistir filme muda. Eu acho que ela toca em pontos muito importantes de como que um produtor tem que se comportar no mundo moderno. O que ela fala ali serve pra todo mundo. Claro que eu indico, até porque ela mostrou aqui que ela tem toda a formação, todo o conhecimento prático, toda a vivência, 30 anos de experiência chancelada pelos excelentes trabalhos dela e é claro que a gente tem que recomendar. Com certeza, recomendo o Masterclass e o curso também. Com certeza eu quero fazer, já estarei matriculada. A palavra é revolucionário. 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 Obrigado.